Hoje eu vou fazer um tour completo por esse apartamento decorado que tem 37 metros quadrados. Esse apartamento aqui tem duas coisas, aliás, que eu amo. Primeiro, ele é pequeno, eu amo fazer apartamento pequeno, porque eu acho que você tem que quebrar a cabeça com layout, com escolha de material, com escolha de imobiliário, e ele é colorido, né? Eu amo também usar cor na decoração, vocês sabem disso. Então, vamos de tour! Antes de eu começar, já faz o seguinte, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações. Conforme você for vendo o vídeo, dê seu comentário que depois eu respondo, curte o vídeo também, e seja bem-vindo ao canal para quem está chegando agora. Bom, essa aqui é a versão personalizada desse apartamento de 37 metros quadrados. O que isso significa? Esse empreendimento é de uma construtora que se chama Grupo Lar. Ah, eles estão chegando agora no Brasil, esse é o segundo empreendimento que eles estão lançando. O prédio fica aqui no Alto da Boa Vista, na rua Adolfo Pinheiro, número 1303. Está aberto, vocês podem vir visitar. Existe um outro apartamento nesse mesmo prédio, de 42 metros quadrados, mas essa aqui não é a planta padrão. Eles resolveram fazer um decorado personalizado. A planta padrão, ela é da seguinte forma, são dois quartos, nenhum dos quartos são suítes, tem um banheiro que atende a esses dois quartos, você tem uma sala entre os dois quartos e uma cozinha integrada com essa sala. A gente fez uma outra opção de planta, aonde você pode ter uma sala estendida, às vezes para um casal ou para uma pessoa que mora sozinha. E aí esse quarto se transforma numa suíte. E nessa versão que eu vou mostrar aqui para vocês, a gente manteve o quarto sem o banheiro, assim a gente conseguiu um armário maior. Então o banheiro está voltado para a área mais social da casa. E o segundo quarto, ele se transformou num quarto de hóspedes barra home office. Então tem uma área boa de trabalho, tem uma bancada de trabalho integrada com a área social, mas quando o morador for receber algum hóspede, tem um sofazinho ali, que na verdade é uma cama de solteiro, e aí a pessoa pode dormir de maneira super confortável, tem armário para receber ela. Deixa eu mostrar o apartamento então. Essa é a vista de quando você entra no apartamento. Você já vê aqui esse segundo quarto, que na planta original é um quarto fechado, aqui ele está integrado com a sala. E eu vou começar falando um pouquinho dos revestimentos. A gente tem pintura em todas as paredes, na verdade é uma meia pintura. A gente tem bege na sala e cinza no quarto, e essa pintura vai sempre até 2,10 metros, que é a altura da parede. Esses 2,10 metros também delimitam esse bloco de madeira aqui da entrada, onde está embutida a geladeira, e também o armário da cozinha. Deixa eu já explicar porque tem uma máquina de lave-seca ali, no canto da cozinha. Aquela porta azul entre as duas bancadas, essa maior e a da direita, é o acesso do banheiro. O banheiro fica ali. A gente fez esse volume grande, azul, já falo mais da cozinha. E como esse prédio não tem lavanderia comunitária, e o apartamento não tem espaço também para uma área de serviço, a gente preferiu deixar a máquina de lavar roupa mais perto do banheiro, que é onde você já tira a roupa, já coloca ela para lavar. De repente você já pode ter um varal, um pequeno varal, se você precisar, dentro do próprio banheiro. Então faz mais sentido essa máquina estar aqui do que escondida em outro lugar, mais próximo de um quarto, por exemplo. Aproveitar que eu estou aqui e já vou mostrar o banheiro. Apartamento decorado não tem porta, mas a gente pediu para fazer essa porta só para eu conseguir fazer esse vídeo para vocês. Não, só para quem vier aqui conseguir visualizar de que o banheiro pode ficar escondido atrás desse painel. O piso é o mesmo da sala, é o mesmo do apartamento inteiro, igual eu falei para vocês. A gente tem uma meia parede um pouco mais baixa, que é exatamente a altura do frontão, feita com esse porcelanato brilhante. Que tem um desenho de granulite super bonito, está vendo? É um cinza bem clarinho. Dentro do box a gente revestiu todo o box com essa cerâmica. Aqui a gente fez aquele detalhe do encontro entre as duas cerâmicas. E nessa outra parte aqui a gente usou essa cerâmica com essa textura, nessa posição mais vertical. Então o banheiro tem essa base mais marrom no piso e todas as paredes, os revestimentos são branco e cinza. E aí a gente fez a bancada no mesmo porcelanato, é uma bancada esculpida, uma bancada grande, no mesmo porcelanato que a gente fez a meia parede. Tem um gabinete de serralheria com duas portas e olha que lindo o desenho desse espelho. Eu estou aqui escondido dentro do box para conseguir mostrar para vocês, mas é um espelho que é um armário. Você tem um ganchinho aqui, tem um puxador, então você abre e aí você tem espaço de armazenagem, bastante espaço de armazenagem. São na verdade duas portas e aí você tem tudo isso de armário que começa aqui na pi e vai até o box para você ter mais espaço de armazenagem dentro do banheiro. O desenho que a gente fez aqui da cuba tem uma parte seca e uma parte molhada. A gente quis fazer uma cuba grande também porque eventualmente as pessoas podem querer lavar algum pano, alguma coisa aqui. Então é preferível você fazer isso no banheiro do que você fazer isso na cozinha, perto de alimento. Tem uma arandela aqui também para fazer uma iluminação lateral. Esse apartamento tem três cores super importantes, que é o marrom do piso, o azul dessa cozinha e o mostarda da serralheria do home office. Nessa cozinha o que a gente fez? Uma caixa que tem 2 metros e 10, ela não encosta no teto. Aquilo ali que está passando em cima, aquele gesso é um duto do ar-condicionado. E aí a gente usou esse granito, que é o granito andorinha, que é um granito super comercial, muito resistente, para fazer essa composição do azul com o cinza. Tem iluminação embutida aqui no fundo desse armário. E eu amo, amo, amo essa prateleirinha que fica no meio do frontão. Esse armário alto está a 1,60m. Então você poderia ter uma coifa embutida aqui. E aí nessa distância do frontão entre a pia e o armário alto, eu amo essa prateleira de 15cm, que é muito útil para você colocar as louças que você usa mais, os potes com cereal, feijão, arroz, macarrão, açúcar, xícaras, os temperos. E aí a gente tem uma grande área molhada. Então você tem toda essa área aqui de trabalho. Em geral, apartamentos pequenos têm bancadas muito pequenas. Aqui a gente conseguiu uma bancada bem maior. E olha que linda essa produção que a gente fez aqui. Com jarra, dois tipos de tábuas diferentes, os potes, os escorredores, o escorredor de louça. Aqui a gente tem o nicho para o micro-ondas, uma plantinha. E aí aqui você tem a máquina de lavar e secar integrada aqui dentro desse nicho, o forno e também o cooktop. Agora, olha que legal. Para a gente dar uma ideia de que essa bancada é maior, a gente aproveitou esse pedacinho de parede que fica entre o acesso do banheiro e o acesso do quarto e projetou uma marcenaria que é exatamente igual a marcenaria da cozinha. Tem o mesmo acabamento, o mesmo melamínico, a mesma altura de tampo, o mesmo frontão para parecer maior e também para dar essa ideia de que a cozinha está abraçando essa área de refeições aqui e está mais integrada com a área social da casa. Essa estante de serralheria amarela, ela está exatamente na posição onde originalmente fica a parede que divide esse quarto da área social. Então, aqui no decorado, ela também tem uma função de mostrar para os visitantes de que dá para ter um quarto aqui, que esse apartamento comporta dois quartos, mas que também é possível ter esse quarto um pouco mais integrado com a área social. E aí, a nossa ideia aqui foi pensar num morador que, num casal ou num morador que eventualmente recebe um hóspede. Então, essa cama de solteiro, que mais parece um sofá aqui no dia a dia, pode ser usado como um ambiente de leitura, pode tranquilamente também receber hóspedes. A gente fez toda essa parte aqui nesse tom mais terracota, a cadeira de escritório super confortável junto com a cama, o estofado, as almofadas e a mesa de trabalho também em serralheria, nesse mesmo acabamento amarelo. A gente fez três nichos vazados para a área social e um nicho mais fechado lá em cima. Então, você pode brincar com isso nessa serralheria, você pode ter nichos mais abertos, nichos mais fechados, você pode integrar mais, integrar menos, você pode fazer um fechamento nessa serralheria que se abre só quando você quiser, talvez uma porta de correr. Então, tudo isso são soluções que o apartamento decorado sugere para quem vem visitar. Aqui, por exemplo, a gente tem um armário com porta de vidro, que fica mais legal, porque você pode decorar ele internamente, a gente colocou cestos, livros, uma máquina antiga, como se o morador colecionasse, mas que também pode funcionar como um guarda-roupa para um hóspedes. Aqui a gente tem uma parte do armário mais estreita, que pode servir para guardar também documentos se for um escritório, dá para fazer um mini cabideiro se alguém aqui na casa estiver recebendo um hóspedes. E aí, esse acabamento de madeira, desse volume aqui, serve também para dar acabamento à geladeira do apartamento, que fica logo ali na entrada. A gente tem um nicho para a geladeira, ela faz o acabamento lateral desse pilar que existe aqui dentro do apartamento, ele está escondido aqui, e aí essa mesma madeira vai aparecer lá no quarto, tanto na base da cama, quanto na mesa de cabeceira, e nesse nicho e a prateleira que tem aqui na lateral e em cima da cama também. Mas antes de mostrar o quarto, deixa eu acabar de mostrar a sala. Olha essa visão que legal daqui da saída do quarto com o sofá à nossa mesa de refeições. A gente escolheu uma mesa super leve, que ela pode andar por dentro desse ambiente, você consegue então arrastar ela mais para cá. E esse banco estofado que fica aqui, debaixo da televisão, assim como esse banco de metal que a gente tem ali na varanda, pode ser puxado aqui perto dessa mesa para acomodar mais pessoas. É uma mesa pequenininha, mas é uma mesa que cabe tranquilamente quatro pessoas. As cadeiras são as cadeiras girafas da Lina Bobardi, olha que lindas, que são empilháveis, super ergonômicas, confortáveis, design brasileiro, fáceis de carregar. E olha aqui, eu acho esse apartamento super brasileiro também, pelo fato desse piso lembrar um pouco uma terracota, a questão de ser um ambiente colorido. A gente conseguiu colocar um sofá com chaise, então um sofá confortável para assistir televisão. Ele não tem braços justamente para você ter mais espaço para as pessoas sentadas. E aquela velha dica que eu sempre dou, no lugar do tradicional rack, a gente usou um banco estofado para acomodar mais pessoas quando você recebe amigos, de frente para o sofá, para as pessoas não ficarem só olhando para a televisão. E os equipamentos dessa TV podem ser acomodados nessa prateleira aqui de cima. A gente usou persiana romana, feitas de tela solar, que não ocupa muito espaço quando estão recolhidas e dão charme também. Aqui no quarto de hóspedes, escritório quanto na sala e também no quarto. Esse apartamento tem essas janelas enormes, está vendo? Essa janela que dá para a varanda, ela é super grande. Em geral, as janelas dos apartamentos terminam nessa barra horizontal. Olha que legal como isso traz muito mais luz para o apartamento. Então agora é só mostrar o quarto. Olha que chuchu esse quarto. A gente fez uma cabeceira num cinza um pouco mais escuro, uma cabeceira estofada. E essa dica aqui de não levar o armário até lá embaixo ajuda também a criar uma sensação de espaço maior. Olha que ideia legal, você não perde espaço de armazenagem. Ali, deixa eu abaixar um pouco mais aqui para vocês verem. A mesa de cabeceira é uma continuação da cama. E esse armário com gavetas, ele vem até aqui o final do armário. E você fica com esse nicho aqui, entre as portas espelhadas e as gavetas, que você pode ter caixa organizadora, você pode ter sapato, você pode ter manta, travesseiro, almofada da cama, uma roupa que você está usando, uma mala, uma bolsa. Então você não precisa abrir o armário. E isso dá uma sensação de que essa distância entre a cama e onde começa o armário é maior. Porque, está vendo? A minha cabeceira vai até lá a parede do fundo. Aqui a gente ainda tem esse nicho do lado da cama. Esses três nichos aqui para objetos de decoração, livros. Uma outra mesinha ali que funciona como mesa de cabeceira. Aqui a gente tem uma luminária super bonita. Olha essa foto, que legal. E aí a gente tem um armário e um arquiteto. O armário, ele começa, então um pouco mais alto, ele não está encostado no chão. E aí é uma porta única que vai até o teto, mas nessa altura de 2,10, naquela linha que a gente criou no apartamento inteiro, a porta está revestida de espelho. Então a porta, aqui tem um suporte para televisão guardada aqui, que eles acabaram de montar o decorado, está vendo? Ela é uma porta tradicional, mas ela está revestida de espelho até essa altura para conseguir esse mesmo alinhamento ali da prateleira que tem em cima da cama. Aqui a gente tem a mesma janela, com o mesmo desenho que tem lá no escritório e a televisão para a cama aqui nessa parede da frente. Para apartamento pequeno, levar a marcenaria e a pintura até quase o teto e 2,10 é uma ótima medida, porque você vai conseguir um alinhamento com as janelas e com as portas, é uma maneira também de dar uma sensação de que o espaço é maior. O importante é você deixar a cor dessa faixa em cima do armário e da pintura da mesma cor do teto. E se for branco, melhor ainda. O nosso olho acha, na verdade acredita, que aquela faixa ali é uma continuação do teto, como se o teto estivesse passando por cima dessa marcenaria. Isso também ajuda a dar uma amplitude maior no espaço. Nesse apartamento aqui a gente tem forro de gesso, então eu vou falar um pouco da iluminação. Dentro do quarto, aqui na sala e ali na área do escritório, a gente tem um plafom, tem uma luminária embutida no teto e isso dá uma iluminação geral. E no banheiro também, a mesma coisa. Mas para fazer a iluminação dessa área, em volta dessa estante amarela, onde a gente tem mesa, sofá e área de trabalho, a gente usou a mesma luminária colocada em três alturas diferentes, que é essa luminária aqui, com uma carinha um pouco mais industrial, mais branca. A gente fixou ela aqui na área de refeições, aqui na mesa. Eu acho que é a posição mais alta. Aqui, do lado da cama, a gente colocou ela funcionando como um abajur e aqui, do lado do sofá, a mesma coisa. A gente fixou ela direto na parede, ali do lado do quadro. A gente também tem iluminação embutida debaixo desse armário aqui da cozinha, na área de trabalho, que é super importante, debaixo desse armário azul. A gente também tem a arandela dentro do banheiro e a gente tem os abajures decorativos dentro do quarto. Um mais baixo, esse dourado aqui. E a gente tem a luminária de parede articulada com o braço ali na outra lateral da cama. Eu, sinceramente, curti muito o resultado desse apartamento. O que a gente conseguiu fazer em 37 metros quadrados foi bastante coisa. Eu quero saber agora o que você achou desse tour. Deixe seu comentário aqui embaixo, tá bom? Se você tiver alguma dúvida sobre o apartamento também, eu respondo para você aqui depois. Não esquece de se inscrever no canal, ativa as notificações e o botão mais importante desse canal aqui, qual que é? Quem me segue já sabe. Compartilhar. Compartilha esse vídeo com outras pessoas também, tá bom? Tchau. Até o próximo vídeo.